Boruto! Episódio 81! Os sentimentos de Boruto. Sentimentos são... Belha e fera. O time 7 está se preparando, mesmo desfalcado, junto com o time 10, para invadir o país da terra, a vila oculta da pedra. E a galera tá meio de saco cheio dos episódios passados de Boruto. Esse 81 e o 80 foram episódios mais monótonos, mas que tiveram grandes lições para serem extraídas aí. Quem viu a análise do 80 viu como o episódio foi profundo. Beleza? E agora eu queria dar minha opinião sobre esse, mas falando sobre os erros que o anime comete. Vamos conferir isso tudo agora. Me segue no Instagram! Me segue lá no Twitter também! O Twitter é mais de 10 mil seguidores, Instagram mais de 22 mil. Meu Deus! Só me sigam! Quem avisa, friend is... Olha só, galera! Vamos lá analisar esse episódio 81. Enfadonho pra maioria do fã do Boruto, eu acredito. Digamos que esse episódio se passou ao mesmo tempo que o episódio passado. Enquanto o Mitsuki se apegava ainda mais ao Sekiei, tipo, começava a rolar ali uma amizade, um carinho maior entre o Mitsuki e o Sekiei, o Boruto esteve em sono profundo numa batalha mental. Ele tava numa batalha interna, e essa batalha se caracteriza muito pela sua rivalidade com o Garaga. Beleza? Por tudo que a gente viu, como foi construída a relação do Boruto com o Garaga, que é aquela serpente gigante que aceitou um contrato com o Boruto pra ele sumonar a serpente gigante, mas não pra atuar em prol do Boruto, e sim pra ele poder observar se o Boruto conseguiu aquele seu objetivo, o qual o Garaga desacredita bastante, né? De que o Boruto vai conseguir trazer o Mitsuki de volta. Então, duas coisas que tão meio ctrl-c, ctrl-v em Boruto, que eu acredito que tá incomodando muita gente, né? Primeiro é todo esse resgate do Mitsuki que tá parecendo mais o resgate do Sasuke em Naruto. Tem suas diferenças, sim, principalmente no comportamento, no questionamento e na origem do Mitsuki, mas tá muito chupadinho de Naruto, certo? Parece que a galera pegou, né? O que dá hype, vamos replicar aqui. Vamos enganar o bobo. Então, eu me sinto assim por esses aspectos. Mas o anime de Boruto, galera, eu continuo dizendo, ele é um anime importante. O mini arco da Chouchou, o episódio 80 do Mitsuki, por exemplo, eu acho que Naruto e Boruto, eles têm uma sutileza em passar mensagens fortes e importantes socialmente. Então, acho que é um anime que vale muito a gente continuar sempre assistindo ali. Beleza? Agora, a outra coisa, meio ctrl-c, ctrl-v, é a dinâmica Boruto-Garaga. É tipo um Naruto Kurama. Então, o anime tá dando um jeito de usar elementos da fórmula de Naruto pra tentar acertar. E é justamente aí que tá o erro. Essa tentativa de acerto tá indo... É o tiro que tá saindo pela culatra, né? É um tiro no pé que a galera da animação tá fazendo. A gente, tipo, por mais que Boruto continue o universo de Naruto, precisamos ver algo diferente. Tipo, saca só, Naruto demorou 15 anos pra acabar. Beleza? A obra correu aí durante 15 anos. Somando com o que Boruto já tá oferecendo pra gente, dá uns 18. Galera, é quase 20 anos aí desse Naruto-verse, certo? Em 20 anos, muda muita coisa no mundo pra termos outro tipo de contação de história. Então, eu acho um erro terrível essa preocupação em resgatar elementos de maneira tão descarada, sabe? A gente quer ver algo novo. E se tu vê o episódio sob esse prisma, ele não consegue se sustentar. Porque o episódio foi bom, ele teve aí um tom de humor bem legal do Inojin e do Akuta lá, né? Que o Inojin fica cuidando e tal. Teve uns questionamentos importantes por parte do Boruto. Mas ele não consegue se sustentar. Porque tá cansativo pro fandom. Só que, de maneira geral, o Boruto é um bom anime. E se tu vê o episódio sob esse prisma, ele não consegue se sustentar. Talvez o melhor ponto tenha sido o Inojin e o Akuta. Que eu falei anteriormente. Porque, tipo, parece ridículo numa primeira vista aí, né? Mas eu acredito que, narrativamente falando, isso aí foi inserido pra aproximar o grupo do Boruto dos Akuta e os ninjas de Konoha entenderem melhor os sentimentos daquelas criaturas. Beleza? Por isso que a decisão do Boruto, no final do episódio, de avançar é mais prudente. Porque mesmo eles estando parados, eles avançaram, né? Cuidando desse Akuta. E também por causa da batalha interna do Boruto. E esses Akutas, eles parecem mais os Koroks de Zelda, né? Aquelas criaturinhas com a folhinha na cara, né? Só que no lugar da folhinha, eles têm uma máscara de pedra. Então, no final, o Boruto vê a vila oculta da pedra e me bateu um hype massa por adentrarmos nesse lugar. Eu acho que o mangá de Naruto deveria ter explorado melhor o seu próprio universo e as vilas ocultas. Tipo, o Naruto poderia ter tido mais de mil capítulos fácil. Saca? Expandindo mesmo o mundo. Vamos passar um arco agora na vila da pedra. Véi, se o cara... A gente tem um panorama do mundo, explora ele. É natural que seja assim tanto pra você quanto pra mim. Mas se é pra Boruto fazer esse papel de expansão, que venha. Eu aceito de bom grado. Tanto é que é por isso que eu falo que eu fico no hype quando eu vejo ali de fora a vila da pedra. Caramba, velho. Eles vão andar por ali, né? Bem legal isso. Então, próximo episódio, teremos decisões sendo tomadas pelo grupo de Naruto lá em Konoha, que a gente já viu. A gente vê o Konohamaru meio hesitando com alguma coisa. Então, eu acho que o Konohamaru vai superar esse rancor que ele tem com o Orochimaru e o Mitsuki de vez e atrás do time 7. Eu acho que ele já teria ido se não fosse por isso. E lendo comentários, eu também tô achando que a Kurotsuki deixou ser capturada porque Ku deve ser parente dela, viu? Tô falando Ku pra não falar Ku, né? Que é um absurdo. Mas, enfim. Eu fiquei no episódio passado bastante assustado, né? Pô, essa galera é forte. Conseguiram capturar a Tsuki Kage. É uma Kage, galera. É muito forte. Mas não é que eles conseguiram. Acredito que ela deixou ser capturada justamente por ser algum parente. Talvez o irmão dela, né? O filho que o Onoki disse que perdeu lá no prólogo desse arco. Por falar em Onoki, é com ele que o Boruto vai contar nos próximos episódios, né? Agora o velhinho tá só artrose, né? Então, não sei como é que vai ser isso. E aí, bom. Depois de dois episódios reflexivos, acho que teremos um clímax bem interessante agora. Como tivemos entre aquela parte das serpentes e esses dois episódios mais parados, a luta contra o Kokuyo, etc. Então, agora vai vir as lutas de verdade. A gente já sabe que os caras são duros na queda. Tô achando que o Boruto pode até quase perder de novo, mas aí o Kokuyo vai começar a sofrer que nem o Sekiei tava sofrendo. Então, parâmetros de poder estão bem utilizados aí. E é isso, meus queridos. Eu queria muito saber o que é que vocês acharam sobre esse episódio, o que é que vocês estão achando sobre o Arco como um todo e também sobre essa análise, beleza? Deixa aí a tua opinião nos comentários. Dá o like, se inscreve no canal, clica no sininho que fazendo tudo isso o algoritmo vai entender o teu interesse pelo Oblu e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Boruto aqui no canal. Lembrando que o anime é analisado toda segunda e o mangá por volta do dia 20 todo mês, já que se trata de uma publicação mensal. Beleza? F-f-f-f-chick route! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada! e clica no sininho 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 e clica no sininho